Música Palácio Presidencial Oca Orçamento Toconida.Lima para o evento Festival Nacional NB se realiza já fulano agosto. Festival Nacional NB se realiza já fulano agosto e iniciou-se o Presidente da República que deixou a atividade cultural e desportiva no seloctan o objetivo é ometir unidade na estabilidade nacional no NB se promove área turística e Timor-Leste. A fulano Sorumalo o Presidente da República, Secretário Estado Arte e Cultura, Jorge Soares Cristóvão Mateten, Palácio Presidencial preparou na fundo o montante Toconida.Lima para o evento importante onde convida a estrangeiros Sira a tomar conhecimento Timor. O sabendo é que o Palácio Presidencial é que a iniciativa Idané 1.5. 1.5 não é o que a gente responde para a atividade Idané. A gente está botando. Tinha um pouco que foi em livro para o presidente organizar a exposição, por exemplo, a competição, por exemplo. O presidente se organiza, a iniciativa Idané se organiza o Festival Labilau. Idanbeke se convida o jornalista internacional Sira Loboquida auxiliar Samae convidado Sira Roto para mais conhece Timor. Jorge Soares Satoutan para ter governo continuo serviço onde preparar o evento não se convida Matenek na Inbalo o Sia Estrangeiro ato saindo da Orador e Festival Lili. O Sopka seminário Idané se realizou a fulenzulio a data tentativa dia 14 ou dia 16 dia 13 ou dia 16 tamén é sehetan participação com si perito seu silior Idané Maka Balu simu premium Nobel dia Nobel Biologica Nobel Kimika Nobel Saudi Idané Sira Roto Sira Roto Sira Presidente e minha colega Presidente e minha recomendação para a Comissão continua o serviço onde prepara Idané iniciativa Sira Maguiana na Bema com mais o conceito da Sira Presidente e minha Sira Presidente e minha conceito a minha Comissão Técnica Lamuda a minha Sopka elabora também teorar a atividade idida atunonebele ajusta a minha atividade cada linhas ministerais na Bema que responsabiliza a atividade idida Orgão Hira Nebe envolve a atividade de Makanesan Ministerio Obras Públicas Ministerio Educação Ministerio Juventude Desporto Arte e Cultura Ministerio Transporte e Comunicação Secretaria de Estado Comunicação Social Noseluc Lucifer Teles de Material Noseso Comunaco Constable Vezicia Municipal